No Tag de Volta, galera, vamos ver agora a entrevista coletiva de Renato Portaluppi após o retorno do Grêmio para a Série A do Campeonato Brasileiro. Finalmente voltamos, gurizada! E de uma forma icônica, de uma forma que a gente jamais imaginaria, contra o Náutico e novamente nos aflitos assim como foi em 2005. E eu, neste jogo, fiz ali a minha aposta na One XBet e ganhei uma grana. E vocês querem ganhar também uma grana jogando, apostando aí na One XBet? Cara, agora mesmo vocês podem se cadastrar lá no site que está aqui no primeiro link, no comentário fixado, vai lá, te cadastra, utiliza o cupom no tagfoot, entrou lá, te cadastrou, fez seu depósito, vocês vão ter 100% de bônus de volta. Ou seja, colocou R$100, vão ter R$200, colocou R$1.000, vão ter R$2.000. Vai dobrar o mesmo valor que vocês depositarem, vocês vão receber a mais dobramente. Então, cara, é muito fácil de jogar e de ganhar lá na One XBet. Hoje eu apostei na vitória do Grêmio. O Grêmio venceu de 3x0 e eu consegui lucrar, consegui fazer uma grana aí neste domingo. Beleza? One XBet, o melhor e mais confiável site de apostas. Não percam esta oportunidade de ganhar este bônus de 100%. Beleza? Vamos então agora assistir a entrevista coletiva de nada mais, nada menos que ele, Renato Portaluppi. Bora assistir e ver o que o Homem Gol vai falar, o que ele falou nesta entrevista coletiva do dia de hoje. Deixa eu até colocar o fone aqui para a gente ouvir junto o que o Renato falou. Cara, tenho certeza que uma das coisas que ele falou é... Eu avisei que nós iríamos subir. Tenho certeza que essa frase deve ter existido em algum momento da entrevista. Eu tenho praticamente certeza. Beleza? Vamos então assistir agora. Ver onde estão os erros? Não é nesses últimos dois meses, com a minha chegada, que a gente está vendo certos erros. O Grêmio não caiu para a segunda divisão à toa. Então, quem entende futebol, quem é inteligente, sabe onde estão os erros. É simples. Duas vezes duas são quatro, não são seis, nem oito. Então, quem entende futebol sabe onde precisa mexer, sabe o que precisa ser feito, entendeu? Quando eu falo para vocês que não se brinca com futebol, e muito menos com uma nação que você tem por trás, uma instituição, se você, de repente, não entender do babado, a conta vai chegar. E a conta chegou. E cadê essas pessoas agora? Cadê? Então, é por isso que eu falo. Chega de fazer o nosso torcedor sofrer. Se tiver que perder um título, tiver que perder uma partida, mas que seja com honra, seja com um grupo forte, que as pessoas queiram vestir a camisa do Grêmio. E eu não estou falando isso aqui para puxar a sala de ninguém, porque eu não preciso. Eu não preciso. Quando o presidente me ligou, ele me convocou. Eu voltei. Rara, Renato é foda. Eu não criei dentro desse clube aqui. Mas eu acho que está na hora de, uma vez por todas, para levar, como todas as empresas levam, profissionais de alto gabarito, as pessoas que entendem do babado, está na hora de, o futebol também, botar as pessoas que entendem de futebol. E não as pessoas que acham que entendem de futebol. Porque quando eles acham que entendem de futebol, a conta chega. E quando ela chega, é um estrago enorme, como infelizmente aconteceu do ano passado para cá. Você já trabalhou com os dois... Sensacional. Exato. Você já trabalhou com o novo presidente do Grêmio como vice de futebol. Qualquer um dos dois. Eles têm essa competência, um deles, ou os dois têm ou nenhum tem? Eu trabalhei com os dois. Esse não é mais problema meu. O meu problema era colocar o Grêmio na segunda para a primeira divisão. A promessa foi cumprida. Os dois próximos candidatos são pessoas inteligentes, pessoas competentes. E essas perguntas têm que começar a ser feitas para o próximo presidente, no próximo dia 12, nas eleições. E os dois trabalhos vão ter. Então, eles que abram os olhos desde já, porque não se pode deixar para a última hora. Porque deixar para a última hora, depois você não encontra os jogadores que o clube está precisando. Caramba, foi rápido assim a entrevista do Renato? O que é isso, cara? Foi essa a entrevista? Três minutos? Como assim? O que aconteceu aqui? O Romildo falou alguma coisa, Romildo? Caramba, cara. Foi tão curta assim a entrevista. Vamos ver agora Romildo Bolzã. O que ele falou, então. Após o jogo do Grêmio contra o Náutico. Bom, em primeiro lugar, agradecer a todos que participaram dessa jornada. Quero, nesse período, tivemos dois comandantes, o Roger e o Renato. Agradecer aos dois. O trabalho continuou o outro e concluímos, de certa forma, a nossa missão, que era retornar. Agradecer ao Conselho de Administração, agradecer ao Conselho Deliberativo, agradecer aos vice-presidentes. Agradecer a todos os funcionários do Grêmio, de uma maneira geral, que foram, nesse momento difícil, nesse momento de transição, nesse momento complicado, nesse momento de uma pressão muito forte, muito alta, souberam entender a racionalidade que o clube precisava fazer e conseguimos ultrapassar esse momento aqui no dia de hoje. Poderíamos ter chegado antes, acabou acontecendo no dia de hoje. Temos aqui, praticamente, um encerramento de ciclo. É um encerramento de ciclo muito forte. Efetivamente, agora sim é um encerramento de ciclo. Recomeça com uma nova visão, com uma nova situação, todo o processo de reconstrução de um elenco, de um time, de uma proposta de futebol muito semelhante àquela que tivemos em 15, ou seja, aquela que nós praticamente fizemos todo um processo de readequação no futebol, projeto de clube, projeto de organização no que diz respeito a questões administrativas, questões financeiras, estruturas nesse sentido. Tivemos muito sucesso no futebol, construímos uma estrutura de base extremamente importante, talvez uma das melhores do país, se não a melhor, e criamos uma condição de vários títulos e disputantes até o final do ano passado, até o início do ano passado, disputávamos uma final de Copa do Brasil, ou seja, foi um projeto vencedor. E tivemos esse percalço, e efetivamente esse é um percalço da queda, mas no que me diz respeito é exatamente isso, ou seja, eu quero que eu vou praticamente pagar esse preço uma vida inteira, todos aqueles que estão na nossa volta, mas também quero que aceitem, invejam e examinem exatamente os nossos acertos, que nos julguem pelos nossos erros, mas nos julguem também pelos nossos acertos, que possam criar uma condição de fazer um exame nesse sentido. E aí, meu amigo, a vida continua. O Grêmio é imortal, o Grêmio é muito superior a todos nós, o Grêmio continuará e o Grêmio praticamente vai ser colocado em frente numa trajetória muito vitoriosa, que é o seu destino. O senhor é, presidente? A gente, escutando o senhor assim nesse final de ciclo, praticamente uma despedida, é por aí, presidente? Sim, é uma despedida, porque, vamos dizer assim, a missão deste ano está cumprida. Nós tínhamos três missões este ano, disputar o Campeonato Gaúcho, disputar a Copa do Brasil e retornar. Cumprimos duas. O ano passado é que nós estamos encerrando, estamos encerrando o 21, que foi a queda. Então, encerrando a queda, encerrando o 21 e, de certa forma, começando um ciclo novo e o Grêmio, embora teve seus tropeços e teve principalmente uma situação de, vão, aqueles que vão assumir o Grêmio nesse próximo momento vão receber um clube em condições muito melhores, com situações de ajustes pequenos, ajustes necessários que terão que ser feitos exatamente pela queda de arrecadação e de receita do ano passado, mas, basicamente, receberão um clube muito mais ajustado, muito melhor e em muitas melhores condições de fazer um clube que não sai do zero. Ao contrário, ele sai de um avanço muito grande. Então, essas condições, essas questões para nós estão postas e, realmente, agora é uma despedida, porque o compromisso e o objetivo efetivamente foram cumpridos, mas vamos ficar até o final, até o dia 16, quando a posse acontece. Presidente, o que é que o seu governo, assim, possamos dizer, a sua presidência na gestão vai deixar de positivo para a equipe do Grêmio para a temporada 2023? Um elenco que vai ter aproximadamente 30 jogadores, um elenco de base muito forte, com categorias de base de sub-17, sub-20, a transição, todas as categorias que são provedoras do futebol, um legado extremamente importante de estrutura, naquilo que diz respeito à reformulação da base, deixo uma condição de um clube que foi espelho de administração em todo o país, praticamente, há pouco tempo, porque nós fomos um clube que saímos de quase nada para ter, basicamente, uma estrutura de disputa com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, principalmente neste ano, até acontecer a nossa queda. Ou seja, isso tudo é uma situação que persiste, é uma situação que está ali posta, é uma situação que está colocada como uma situação que vai agora, na verdade, recuperar esse espaço que a gente deixou de ter, principalmente pela ausência de estar convivendo com os clubes da Série A, mas retoma isso logo em seguida, porque o Grêmio, efetivamente, é uma das vozes mais relevantes, importantes, decisivas do futebol brasileiro. Presidente, o que será da figura Romildo Bolzano Júnior dentro do Grêmio? Uma pessoa ativa nos bastidores, na política? Não tem absolutamente nada disso. Eu participei de vários processos administrativos, de vários processos políticos, tive longas experiências nesse sentido e quando terminava, terminava. Não se mete de pato a ganso. O que é uma situação nova, uma construção de uma ordem nova, é uma construção de uma ordem nova. Não tem absolutamente nada que possa ser. Claro que, se for solicitado, poderia contribuir, mas somente nesse sentido. Eu não tenho absolutamente... Vou voltar para a minha profissão muito mais fortemente. Nunca larguei, mas volto para a minha profissão muito mais fortemente de advogado. Vou cuidar de alguns interesses privados, particulares que temos e, basicamente, vai passar por aí. Minha vida volta a um ambiente de inscrição. E, graças a Deus, isso e, de certa forma, eu há muito tempo quero isso. O senhor tem candidato escolhido para a eleição do Grêmio e pode abrir o voto? Não, não tenho candidato, não tenho militância em nenhuma candidatura, não tenho preferência, não tenho absolutamente nada. Vai abrir? Não, 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 não vou abrir, não. Não vou abrir de jeito nenhum, porque eu não... Sinceramente, formei juízo de quem... Se eu votar, vou votar em quem ainda. Não tem nem essa situação para mim. Presidente, depois de todos esses anos à frente do Grêmio, qual a avaliação que o senhor faz da sua gestão? Extremamente positiva, com percalço. E acabei de dizer, quer dizer, eu quero que se lembrem... Eu quero que os próximos presidentes do Grêmio tenham exatamente todos os títulos a comemorar, como eu comemorei, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, voltando à hegemonia dos Grenais, voltando à hegemonia do futebol gaúcho, voltando à hegemonia, voltando a uma hegemonia administrativa, voltando a ser um clube extremamente provedor e, principalmente, o clube... Quer dizer, eu tenho esse balanço. E levo comigo, quero que todos tenham sucesso e levo comigo o que eu não quero que eles levem para eles. Um ano de insucesso, como foi em 21. com mais causas que o senhor possa justificar sobre isso, nada justifica isso. Mas eu me sinto muito reconfortado, me sinto muito tranquilo por ter exatamente conseguido recompor essa situação com o jogo de hoje, na campanha que nós fizemos esse ano, no retorno da Série A. Presidente, foi o ano, acredito, o ano mais difícil da sua gestão e você falou ontem que vai ser uma comemoração contida, né? Vai ser contida ou o senhor vai conseguir... O senhor, como é que foi o pós-jogo ali quando o árbitro apitou o fim do jogo? Quem estava do meu lado já viu, eu recebi os telefonemas da família, né? Eu estou com uma neta de um mês hospitalizada, teve uma pequena regressão agora à tarde, quer dizer, eu estou sufocado, eu estou com o meu coração apertado. Comecei a receber telefonemas da família e me emocionei, e estou emocionado pelas duas razões, porque eu tenho uma situação que eu preciso resolver, que eu quero logo em seguida que se resolva familiarmente e tenho uma situação que sinceramente recompôs, me recompôs, me deu alegria, me deu vida, me deu coração, me deu alma, me deu satisfação de criar uma condição de conforto para milhares, milhões de gremistas, assim como eu me penitencio por ter criado aquela condição, também me reconforto e ressurro de uma maneira muito feliz em poder proporcionar juntamente com todos aqueles que trabalham conosco, com todos aqueles que estão na nossa volta, no sentido de organizar uma situação que possa ser, vamos dizer assim, recuperadora do status quo do Grêmio. Para mim é essa a questão mais importante. Obrigado, presidente. Obrigado ao presidente Romildo Bolzã Jr. E foi essa entrevista coletiva, foram essas as palavras, tanto de Renato Portaluppi como do Romildo Bolzã. Renato, eu não sei se o Grêmio que começou a live um pouco atrasada, provavelmente tenha sido isso, mas foi menor ali a parte do Renato e o Romildo ali, muito emocionado pela questão familiar e obviamente também por estar tornando o Grêmio aí, trazendo o Grêmio de volta para a Série A, o lugar que nunca deveria ter saído. Então, o Romildo não tem também uma posição sobre para qual candidato à presidência ele vai apoiar, mas a gente sabe aí que o Romildo já trabalhou aí com ambos e acho que ele não quer dar uma posição justamente para não se comprometer, mas com certeza ele deve ter sim, o seu candidato deve ter sim a sua posição ali, só não quer falar ali publicamente para todos. e comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre esse retorno do Grêmio, sobre a entrevista do Renato, muito forte, muito pesado ali o que o Renato falou, né, sobre o retorno para a Série A, dando indiretos ali para quem deixou o Grêmio cair, quem fez com que o Grêmio jogasse daquela forma no ano passado, de jogadores vestindo a camisa que não deveriam vestir, ele foi bem pesado a parte do Renato ali. Comenta aí sobre isso e também sobre a posição aí do Romildo Bolzano, nosso presidente, por enquanto. Grisada, não se esqueçam aí, se cadastrem lá na OneXBet, o primeiro link fixado aqui no comentário, vai lá e coloca o cupom NOTEGFUT e vocês não vão se arrepender, vão ter aquele cupom maroto ali de 100% de bônus e vocês vão começar já na frente de muita gente aí para apostar e ganhar muito mais. Aquele abraço, não se esqueçam, assistam outros vídeos aqui do canal, devem estar aparecendo aqui na tela para vocês, vai ter um aparecendo aqui mais ou menos e um aqui também, por aí. Então vai lá e clica em algum deles aí, Grisada. Tamo junto, valeu, falou, fui!